O Egito é uma terra de tesouros escondidos, segredos enterrados e séculos de mistérios não solucionados. Talvez o maior deles seja a esfinge. Ninguém sabe ao certo quem a construiu ou quando. O fato de ser tão majestosa nos obriga a perguntar quem é ela. É um enigma de 4.500 anos que agora, com os últimos avanços da ciência, tem novas pistas. Surgem novas teorias que desafiam a versão histórica tradicional. O enigma da esfinge poderá ser solucionado de uma forma totalmente inesperada? Egito revelado A Esfinge Um leão com o rosto de um faraó, a esfinge se eleva sobre o planalto de Giza. Ela reina neste local há mais de 4.500 anos. E representa um dos maiores e mais antigos enigmas da arqueologia. Não sabemos exatamente quem construiu a esfinge porque não há nenhum nome inscrito nela. Durante muito tempo, a teoria mais aceita era de que havia sido esculpida por um faraó chamado Kéfren, por volta de 2.540 a.C. Ele teria ordenado que a esculpissem em Giza a sua própria imagem, em um único bloco de rocha. Ao longo do tempo, a esfinge foi coberta pela areia e desenterrada novamente. Presenciou exércitos invasores, foi objeto de estudo, até Napoleão enviou uma expedição à Giza. Ela já foi vandalizada e parece até mesmo ter sido alvo de atiradores. Mas ainda resiste, vigiando o acesso às pirâmides. Mas que evidências sugerem a identidade do construtor da esfinge? Por que acreditar que o faraó Kéfren foi seu criador? A melhor pista para descobrir quem construiu a esfinge está na sua localização. Ela fica bem ao lado do Vale dos Templos e da passarela para o complexo de pirâmides do rei Kéfren. Sabemos que Kéfren construiu para si uma pirâmide e um templo aqui. A passarela que liga as duas construções passa exatamente pela esfinge. Além disso, o templo e a estátua estão alinhados. Portanto, temos que presumir que foi Kéfren quem a construiu. O Dr. Zahri Hawass estuda a esfinge há mais de 20 anos. Ele está convencido de que ela é obra de Kéfren. Para ele, a prova está em um enorme monolito de pedra localizado entre as patas da estátua. Conhecida como Estela do Sonho, traz inscrita a história do faraó Tutmés IV. Ela conta que o príncipe, quando jovem, caçou aqui. Exausto devido ao grande calor, ele se deitou para descansar e dormiu à sombra da esfinge semi-enterrada. Enquanto isso, a esfinge ficou totalmente coberta pela areia. E Tutmés IV teve um sonho. E no sonho... A esfinge lhe disse... Meu filho Tutmés, estou em agonia. A areia está me matando. Se remover a areia, farei de você o rei do Egito. Segundo a inscrição, Tutmés removeu a areia e foi coroado o faraó. O próprio Tutmés ordenou a inscrição no monolito para que a lenda se perpetuasse. Mas o que realmente interessa aos egiptólogos é uma outra linha da antiga escritura. Neste texto hieroglífico, há algumas letras do nome de Kéfren. Embora estejam parcialmente apagados, alguns dos símbolos que compõem o nome de Kéfren podem ser vistos com nitidez. Muitos arqueólogos acreditam que esta é uma evidência sólida de que Kéfren é o autor da esfinge. O Dr. Hawass acredita ter mais provas disso. A passarela que leva à pirâmide de Kéfren tem um canal de drenagem que desemboca na área onde está a esfinge. Hawass argumenta que a passarela não teria sido construída desta forma se a esfinge já existisse. Os egípcios jamais construiriam esse canal se a esfinge já estivesse aqui, sem chance. E como fizeram a esfinge depois que a passarela estava feita? Então foi Kéfren. O canal de drenagem, a posição da esfinge em relação à pirâmide de Kéfren e o fato de seu nome aparecer na estela do sonho, todas as evidências parecem afirmar que Kéfren construiu a esfinge. Durante quase dois séculos, os egiptólogos concordaram. As coisas eram assim e as aceitamos simplesmente como verdadeiras porque ninguém jamais questionou se a identificação batia. Isso só começou a mudar nos últimos anos. Surgiram novas teorias e novas ideias, algumas delas fora do mundo da egiptologia. Elas incendeiam o debate. E se a esfinge foi construída por outro e não por Kéfren? Questionando mais uma vez a teoria sobre Kéfren, os egiptólogos tentaram verificar se a esfinge de fato se parece com seu construtor. Se existe semelhança com o faraó? Por sorte, Kéfren parece ter se encantado com sua própria imagem. Existem nada menos que nove estátuas disponíveis para comparação, todas recuperadas no vale dos templos de Kéfren. A primeira vista há uma certa semelhança, mas também uma anomalia. Em todas as outras estátuas, Kéfren usa uma falsa barba cerimonial. Então, por que ela não está presente ali na maior estátua de todas, a esfinge? Talvez haja uma explicação simples. Quando a Estela do Sonho foi descoberta em 1816, os arqueólogos também encontraram grandes fragmentos de uma barba de pedra. Ela teria simplesmente desabado do rosto da esfinge? Reunindo os fragmentos, podemos recriar uma esfinge que evoca tanto as estátuas de Kéfren quanto a imagem da Estela do Sonho. Mas um eminente egiptólogo, o Dr. Rainer Steadelman, não concorda com essa ideia. Ele acredita que a barba tem um estilo inadequado para aquele período. Sabemos que a barba era do novo reinado, e temos certeza de que era uma barba redonda com um adereço ao lado. Então, essa não é uma barba original. Steadelman acredita que a barba encontrada não fazia parte da escultura original. Mas foi adicionada mais de mil anos depois, por volta da época de Tutmés IV, e da inscrição da Estela do Sonho. O egiptólogo Vácio Dobreve estuda a esfinge desde 1987. Ele acredita que a pequena esfinge diante do Museu do Cairo oferece mais provas de que a barba não estava lá quando a esfinge de Giza foi esculpida. Aqui temos um ótimo exemplo de uma esfinge com barba original. Quando a barba é cortada, podemos ver vestígios dela. Na esfinge é exatamente o oposto. O queixo está perfeito e não há nenhum sinal de barba. O que mostra que a esfinge foi esculpida sem barba desde o início. Do contrário, ela deveria parecer assim. Se havia uma barba no começo, mas ela caiu ou foi removida, deveria haver algum tipo de marca ou dano. A teoria de que o faraó Kephrin construiu a esfinge é questionável. Mas e quanto à Estela do Sonho? O monolito parece ligar a esfinge explicitamente a Kephrin. Rainey Staddleman encontrou evidências que sugerem uma explicação menos óbvia. Ele analisou outro monolito pertencente ao mesmo período. Esta linda ardósia foi encontrada 100 anos depois da Estela do Sonho. E foi totalmente esquecida. Ninguém fala dela. Estava bem ao lado da esfinge e repete a mesma frase da Estela do Sonho. Mas fala de Kephrin e Kelps. Kelps. Um segundo nome que agora está sendo ligado à esfinge. Como o nome de Kephrin aparece aqui, presumiu-se que ele fez a esfinge. Mas este novo nome muda tudo. O pai de Kephrin, Kelps, não era um faraó qualquer. Ele talvez tenha sido o maior construtor do Egito Antigo. O construtor da Grande Pirâmide. A esfinge teria sido obra sua e não de seu filho? Ao reanalisar as evidências, os arqueólogos estão começando a reescrever a história. A hipótese amplamente aceita de que a esfinge teria sido obra do faraó Kephrin passou a ser questionada pelo egiptólogo Rainen Stedilman. Ele acredita que o pai de Kephrin, Kelps, esculpiu a estátua e encontrou novas pistas analisando a forma como a esfinge está posicionada na paisagem. Hoje chegamos à esfinge a partir do Cairo. A pirâmide de Kephrin parece estar bem diante da cidade. No entanto, quando as pirâmides foram construídas, o Cairo não existia. Os visitantes chegavam a ela a partir da antiga capital, Memphis, que fica ao sul. Outra pirâmide parece surgir atrás da esfinge. Esta é a Grande Pirâmide de Kelps. Quando Kelps construiu sua pirâmide, eles vinham do sul e ainda tinham claramente uma visão da esfinge de perfil em relação à pirâmide de Kelps. A questão é, devemos olhar a esfinge pela frente ou pela lateral? Os egípcios antigos certamente tendiam a ver a vida de perfil. Quase todas as suas representações de pessoas, faraós e animais os mostram de perfil. É possível que esta abordagem tenha orientado a construção da esfinge. Se a esfinge olha para a direita, esta é a posição perfeita. E é por isso que a cauda do leão está à direita. As outras esfinges do Egito têm uma cauda direita, porque ela tinha que estar visível. E essa é a posição em que temos que olhar para a esfinge. Do sul, olhando da direita para a esquerda. E atrás dela está a Grande Pirâmide. Kelps construiu a Grande Pirâmide. Ele dedicou seu reinado e seu reino a ela, uma das maravilhas do mundo antigo. Ele também teria os meios e a força de trabalho para esculpir a esfinge. A pirâmide de Kelps foi a primeira no planalto de Giza. Muitos o consideram o maior dos construtores de pirâmides. Kelps era um grande rei que chegou à Giza. Ele escolheu não só o local da pirâmide, mas tudo mais ao seu redor. Suas pedreiras eram enormes. Se ele arrancava as rochas desta área, por que deixaria um bloco de rocha intocado? Tudo aquilo foi tão maravilhosamente planejado, que seria muito estranho se, dentro das pedreiras, eles mantivessem intacto um bloco enorme de pedra por 30 anos. Kefren teria esculpido a esfinge neste bloco. Rainer Stedelman também notou uma coisa interessante na passarela que leva à Pirâmide de Kefren. A passarela não é uma linha reta. Ela acaba fazendo uma curva. Ela vira para o sul, o que nos faz perguntar por que eles fariam isso. O motivo para ela fazer essa curva é que devia haver um monumento pré-existente aqui. E esse monumento só poderia ser a esfinge. Então, a passarela sugere que a esfinge foi criada antes do reinado de Kefren, e seu pai, Kelps, foi o primeiro faraó de Giza. Para mim, todos esses achados indicam com absoluta segurança que foi Kelps quem criou a esfinge. Mas como saber se a esfinge representa o rosto de Kelps? Embora existam muitas estátuas de Kefren, a única imagem que temos de Kelps é esta minúscula estatueta. Não se pode comparar uma estátua de 5 centímetros com a enorme face da esfinge. Isso não é possível. Mas Jonathan Foyle, um arquiteto especializado em história, está disposto a tentar. Ele veio ao Egito para tentar determinar qual dos dois faraós, Kelps ou Kefren, é mais parecido com a esfinge. Trabalhei com edifícios durante toda a minha vida e também com edifícios históricos. E, francamente, para uma representação de 5 mil anos do rosto humano da época de Stonehenge, A esfinge é muito bem feita, muito bem feita mesmo. O rosto é muito próximo das proporções humanas. Veja, eu gosto de desenhar usando uma régua, então meço pelo braço e faço uma escala. Assim, formo uma rede de pontos na página, o que me garante que, ao desenhar, farei uma representação exata das proporções deste objeto tão interessante. Eu realmente quero saber se ela lembra das estátuas contemporâneas dos faraós Kelps e Kefren. Vamos ver o que descobrimos pelas proporções que temos aqui. Se a esfinge guarda mesmo uma semelhança com o faraó em que foi inspirada, seria um feito impressionante. A cabeça tem mais de 4 metros de largura por 9 de altura. Criar uma forma simétrica, sem falar de algum tipo de semelhança, exigiria uma enorme habilidade. Mas Foyle descobriu alguma coisa em seu desenho que poderia determinar se a esfinge se parece com algum dos dois faraós? Tem o suficiente do rosto da esfinge para obter as proporções básicas, porque o nariz já se foi, mas os olhos ainda estão lá. E pelas sombras ainda dá para perceber a largura da boca. E são medidas muito boas, porque dizem se um rosto é largo ou estreito. E podemos compará-las com outras esculturas. Estes são os retratos das estátuas de Kefren e Kelps, que desenhei antes. Quando se olha de perto para elas, a de Kefren é mais alta e esguia em suas proporções, com o nariz mais fino. Ele é a pessoa que, ao meu ver, foi o modelo da esfinge. Mas isso se deve ao padrão da escultura. O tocado é parecido, porque ele é muito bem acabado. E Kelps é a opção menos provável quando se olha primeiro para a estatueta. O rosto é bem mais largo, mas, proporcionalmente, é quase igual à esfinge. Se pensarmos no que as pessoas viam na época e compararmos, tentando olhar sob sua perspectiva, eu diria que é mais provável que a esfinge represente Kelps do que Kefren. Portanto, as proporções faciais da esfinge parecem ser mais parecidas com as do pai de Kefren. A análise de Jonathan Foyle é válida, mas sozinha não encerra a polêmica. O egiptólogo Vácio Dobrev pesquisou arquivos históricos em busca de mais informações sobre a aparência de Kelps. Ele pretendia descobrir especificamente se o faraó alguma vez usou barba. Eles tinham várias outras imagens de Kelps vindas de diferentes lugares e todas o representavam sem barba. Mas esses documentos foram esquecidos, nunca foram levados em consideração. Aqui vemos inscrições em rocha, em que Kelps é nitidamente representado sem barba. E o que é mais importante, dois outros documentos de seu templo mortuário em Giza. E em um pequeno fragmento de um vaso, uma tigela. O rei é representado totalmente sentado e também está sem barba. Na verdade, o que eu descobri não foi só uma estátua em que todos conhecem, mas que 100% das imagens conhecidas de Kelps o mostram sem barba. Então, este é um argumento muito forte e mostra que a esfinge sem barba poderia ser de fato Kelps. Este é o barco solar de Kelps. Ele permaneceu enterrado por quase 4.500 anos, bem ao lado de sua pirâmide. Este barco foi achado em 1954 por acaso. Mas estava desmontado em pedaços ao sul da grande pirâmide de Kelps. Hoje, ele foi restaurado ao estado em que foi enterrado, como parte das regalias funerárias de Kelps. Este barco era uma oferenda a Kelps, construído para levá-lo em sua travessia gloriosa pelo mundo dos mortos até a outra vida. Quem o ofereceu era muito rico e tinha grande respeito por Kelps. O Dr. Hawass pode identificar essa pessoa. Para isso, ele entra na tumba onde o barco foi encontrado. Havia 1.224 peças do barco guardadas sob 41 lajes de calcário. Só quando todos esses objetos foram removidos é que os arqueólogos descobriram o que estavam procurando. A coisa mais importante que encontraram aqui, nesta tumba, foram dez cartuchos com o nome de Gedefra. Há um no alto daqueles blocos e outro no cartucho no lado norte. A quantidade de cartuchos nesta tumba mostra que Gedefra foi quem supervisionou a colocação do barco na tumba do seu pai. Esta é a prova de que Gedefra estava intimamente ligado ao funeral de seu pai em Giza. A inserção do barco na tumba sob a parede de proteção externa nos mostra que Gedefra queria ajudar seu pai na vida após a morte. É evidente que Gedefra tinha uma grande força de trabalho à sua disposição, capaz de realizar aquela complexa construção. Apenas isso já sugere que ele talvez tivesse os meios de construir a esfinge. Agora também temos evidências de que durante seu reinado e sob seu comando, aqueles homens trabalhavam nas proximidades. E parece que a conexão vai ainda mais longe. Bom, para alguém tão famoso e importante na história egípcia, é incrível sabermos tão pouco sobre Kelps. A única evidência que temos são histórias sobre ele contadas por egípcios de eras posteriores. Uma dessas histórias, conhecida como Papiro Westkar, sugere que Kelps tinha péssima reputação. Kelps estava entediado. Ele soube de um mágico que executava truques maravilhosos. O mágico diverte Kelps com alguns desmembramentos. Por exemplo, uma vez ele despedaçou um crocodilo e depois o juntou de novo da cabeça à cauda. O crocodilo então saiu mancando pelo chão. E Kelps disse, Uau, que legal! Temos um prisioneiro. Por que não o trazemos aqui para você despedaçá-lo e juntá-lo de novo? E o mágico repreendeu o rei sem hesitar, dizendo, Não tratamos seres humanos dessa forma indigna. E esta seria a origem, por assim dizer, do que viria a se tornar a difamação póstuma da memória de Kelps, como um tirano horrível, que era absolutamente desprezível. Um tirano no pior sentido da palavra. Como se não bastasse, ao construir a maior pirâmide do mundo, ele colocou nos ombros de seu povo um pesado fardo. Isso é evidente no legado que Kelps deixou a seu filho. A construção da grande pirâmide exigiu mais de 5 milhões de toneladas de pedras e levou décadas para ser concluída. No interior da grande pirâmide, o doutor Zahri Hawa se maravilha com a mobilização das pessoas e recursos que uma construção desta magnitude exigiu. Tudo isso foi feito com granito. Os enormes blocos de cima, cada um pesa mais de 16 toneladas. Sabemos que os egípcios trouxeram o granito de Aswan. Estão quase mil quilômetros ao sul das pirâmides. Estas lajes de granito devem ter sido trazidas pelo Nilo em grandes barcos. O que Kelps havia realizado era uma obra sem precedentes, seja em dimensões ou custos. O Egito pagou preço como nação. A construção das pirâmides colocou uma pressão enorme sobre a economia do país. E algumas pessoas argumentam que, nesse contexto, as pirâmides levaram à falência a nação egípcia devido ao esforço despendido para construí-las. Quer dizer que quando Gedefra, o filho de Kelps, chegou ao poder, Kelps teve que remobilizar o povo do Egito, pois ele queria uma pirâmide para si próprio. Gedefra queria uma pirâmide. Era o segredo da vida eterna, uma necessidade fundamental. Mas ele havia herdado um país esgotado e em decadência. Vassil Dobrev desenvolveu uma teoria, mas ela não explica como Gedefra conquistou o apoio do povo para construir sua pirâmide. Acredito que Gedefra construiu a esfinge para seu falecido pai, Kelps. E que a esfinge representa Kelps como um rei ressuscitado. Dobrev acredita que Gedefra esculpiu a esfinge não para representar a si mesmo, mas a imagem de seu pai poderoso, Kelps. A estátua estava lá para intimidar o povo. Eles a fizeram por medo. E esse medo vinha da imagem da esfinge. E isso representava o rei morto Kelps, ressuscitado. Então ele estava de volta para vigiar o povo. Então, por isso, mais tarde o povo a chamou de esfinge, Abu Ahu, pai do terror. Dobrev acredita que Gedefra, na verdade, não homenageava o pai, mas o invocava como uma ameaça. O domínio que Kelps exercia sobre o Egito foi tão poderoso que se fez sentir mesmo após sua morte. Na visão de Dobrev, é por isso que Gedefra ordenou aos trabalhadores que imitassem a aparência de seu pai na maior estátua já concebida. Uma ambição inédita e incomparável. A esfinge. É uma teoria válida que explica o rosto da estátua, mas contém uma falha. Novas evidências sugerem que a esfinge é anterior às pirâmides. Elas levaram o pesquisador a criar uma teoria radical. No passado, a estátua teria exibido uma face diferente? Os arqueólogos chegaram a uma nova teoria. Depois de a construção da grande pirâmide exaurir o Egito, O faraó Gedefra precisava de algo que restaurasse a fé do povo no poder do faraó. Para isso, construiu a esfinge. Mas como ele pode ter realizado um feito tão excepcional se não há nenhum registro anterior da construção de algo do gênero? Ela foi a primeira a ser construída em uma escala tão monumental. Ela não era apenas uma obra sem precedentes, mas também incomparável. O Monte Rushmore foi o primeiro exemplo mais próximo. Mesmo assim, estes rostos de pedra têm 17 metros, enquanto o da esfinge tem 19 metros. A estátua da liberdade tem 45 metros, mas é feita de lâminas de cobre prensadas sobre uma estrutura interna de aço. A grande esfinge é realmente única. Como os egípcios antigos, há quase 5 mil anos, puderam executar uma construção de tamanha magnitude e precisão? O escultor Danny Roy é especialista em restauração do Egito Antigo. Nos velhos tempos, os egípcios teriam usado um martelo de madeira. Este é um martelo moderno, mas o cinzel que eu estou usando é uma réplica do que teriam usado naquela época. O cobre é bem mole, mas para entalhar no calcário, essa ferramenta é bem eficiente. Com o andame simples e ferramentas primitivas, os egípcios antigos iniciaram seu ambicioso projeto. Mesmo hoje, com a ajuda de modernas ferramentas, esculpir uma pequena esfinge é uma operação complicada. Naquela época, deve ter sido uma odisseia. Era um enorme canteiro de obras. Eles precisaram de cortadores de pedras, escultores, de ferreiros, de carpinteiros, para fazer as ferramentas de madeira. Para esculpir uma esfinge nos dias de hoje, empregamos praticamente as mesmas técnicas. A princípio, blocos enormes precisariam ser lavrados para revelar a forma básica da esfinge. Mas eram técnicas novas que nunca tinham sido testadas. Não havia lugar para erros, nem segundas chances. Lentamente, à medida que os detalhes começaram a surgir, artesãos especializados assumiram o lugar dos pedreiros. Começava a difícil tarefa de moldar proporções uniformes e uma fachada semelhante ao faraó. Hoje, a esfinge ainda preserva sua aparência e grande parte dos detalhes, mas quando foi criada, exibia outro nível de ornamentos. Podemos ver ainda vestígios das cores que estavam no rosto. Era uma imagem bem colorida. Achamos que as partes do corpo da esfinge devem ter sido tingidas de vermelho, o que na convenção egípcia representa a carne do homem. A carne da mulher no antigo reinado era amarela. Então sabemos que a esfinge representa um homem e supomos que o toucado deve ter sido listrado como era o dito Tancamon, talvez alternando dourado e azul, não sei se temos cores suficientes para provar isso, mas com certeza era colorido. Deve ter sido uma visão magnífica. Uma representação apropriada do rei, esculpida no leito de rocha do planalto de Giza. Mas o geólogo Colin Reeder acredita que o enigma das origens da esfinge pode ser abordado de outra forma. Ele encontrou evidências que sugerem mais uma teoria alternativa. Para entendê-la, temos que olhar as paredes externas que cercam a escultura. Pensaram na altura total do corpo e removeram todo o calcário à sua volta, construindo assim o recinto da esfinge. Estes muros de proteção foram feitos pelo homem, mas desde sua criação sofreram forte erosão. Eles possuem uma aparência arredondada, especialmente os muros posicionados a oeste, diretamente atrás da esfinge. Reeder está convencido de que a erosão ocorreu depois que grandes temporais inundaram o planalto de Giza, invadindo o recinto da esfinge. O planalto de Giza se inclina para o lado certo, em direção ao recinto da esfinge. O terreno continua elevado por cerca de 2 quilômetros à frente da pirâmide de Kéfrin, então é uma área propensa a inundações. No entanto, Reeder acredita que o padrão das inundações foi interrompido quando Kelps construiu sua pirâmide. Quase 30 metros acima do recinto da esfinge, há uma pedreira que hoje está cheia de areia. As pedras que ela forneceu se tornaram a pirâmide de Kelps. Podemos imaginar aquela pedreira como uma grande bacia na superfície do planalto que recebia todo este fluxo. Mas em vez de atravessar toda a superfície do planalto até chegar ao recinto da esfinge, a água desembocava de repente na pedreira. Na visão de Reeder, isso só pode significar uma coisa. A esfinge só poderia existir em Giza antes da primeira pirâmide ser construída. A investigação de Colin Reeder sobre a erosão em Giza o levou a uma nova teoria que questiona a verdadeira idade da esfinge. A pedreira de Kelps deteve a inundação no recinto da esfinge, mas as paredes ainda mostram sinais de uma erosão de longo prazo. Isso significa que o recinto deveria estar lá antes da pedreira e que a esfinge deve ter surgido algum tempo antes das pirâmides. Se Colin Reeder estiver certo, quanto ainda precisamos voltar no tempo? Os trabalhos em pedra só começaram por volta da primeira dinastia da civilização egípcia, 400 anos antes da construção das pirâmides de Giza. Isso forneceu a Reeder um período de tempo. A maioria dos arqueólogos acha que Giza não era nada além de um deserto até a construção das pirâmides. Mas a esfinge não poderia ter surgido no meio do nada. Então, Reeder passou a analisar a literatura e as centenas de túmulos menores que cercam as pirâmides. Ele procurava pelas tumbas mais antigas da região. Nós não temos muitas evidências de tudo isso. As pirâmides eram três monumentos grandes, projetados e construídos ao longo de décadas. Milhares de trabalhadores devem tê-las erguido. Giza deve ter sido, em sua época, o maior canteiro de obras da Terra. Se não houver vestígios em Giza de tumbas antigas ou estruturas, isso não deve ser uma surpresa. Mesmo assim, Colin Reeder notou algo que passou quase despercebido. Esta tumba em Giza parece ter características que a tornam mais antiga do que as pirâmides. Ela parece um palácio submerso. Quando os construtores das pirâmides chegaram, eles a reutilizaram e modificaram. Essas alterações camuflaram a verdadeira idade da tumba. Finalmente, nesta tumba, obtive provas de que havia atividade em Giza antes da construção das pirâmides, antes do reinado de Kelps. Tudo indica para uma data provavelmente da Segunda Dinastia. Segundo Colin Reeder, as evidências geológicas sugerem que a esfinge era mais antiga que as pirâmides. A tumba prova que os egípcios antigos de fato construíram neste local. Ela também parece ter sido adaptada e usada por gerações posteriores. Talvez o mesmo tenha se dado com a esfinge. Ela já estaria aqui construída por outra pessoa quando um dos faraós das pirâmides decidiu alterá-la para seus próprios fins? É no que Colin Reeder acredita e ele está disposto a sugerir uma última teoria radical para solucionar o enigma da esfinge. Ele acha que a esfinge surgiu como um leão. Investigações recentes da esfinge levaram à hipótese de que talvez ela fosse mais antiga do que se pensava. E que só foi restaurada pelos faraós construtores de pirâmides centenas de anos depois de sua criação original. Jonathan Foyle, do Fundo Mundial de Monumentos, usa seus conhecimentos para testar esta teoria. A vista frontal da esfinge é uma das mais famosas do mundo. Não é estranho que seja tão imponente, mas quando chegamos pela lateral, ela fica meio estranha porque quando eu a desenhei em escala, esta fera meio homem, meio leão, parece esticada demais, parece ter passado por um instrumento de tortura para ficar tão fora de proporção. Então, isso foi uma escolha ou uma circunstância? Uma explicação convencional para essas proporções incomuns é que, enquanto escavavam a esfinge, os trabalhadores encontraram problemas. Somente diante das patas traseiras é que há concreto. Dá para ver que foi derramado e texturizado. Mas me lembro de ter visto fotos antigas da esfinge e há uma fissura naquela área, uma fenda natural na rocha. Você pode ver que está... sombreada no desenho, mas é evidente que foi preenchida durante a restauração. Bem, se há uma fissura e as grandes patas traseiras estão bem atrás dela, será que é por isso que o leão é tão longo? Eles construíram as patas atrás daquela grande fenda na rocha para ocultar uma falha? Será que pensaram que se pusessem as patas traseiras na frente dela, por exemplo, o leão ficaria curto demais? Essa é a questão que coloco. Agora vou desenhar o que penso ser um leão bem proporcionado contra a cabeça da esfinge e ver o que acontece. O doutor Zahri Hawass acredita que há uma explicação simples para as estranhas proporções da esfinge. Há só uma forma de demonstrá-la e consiste em escalar até um ponto onde poucas pessoas já estiveram, no dorso da própria esfinge. Deste novo ângulo, a primeira coisa que salta aos olhos é a verdadeira dimensão do que aqueles homens construíram há mais de 4.500 anos. Acho que é a primeira vez que trago uma câmera de TV aqui no alto da esfinge. Porque quando se vê a cabeça de baixo, dá para sentir que a proporção da cabeça não se encaixa ao corpo da esfinge. Mas aqui, deste lado, dá para ver como é enorme e se encaixa perfeitamente ao corpo da esfinge. Se os egípcios antigos fizessem a cabeça maior, ela não combinaria com o corpo da esfinge. Portanto, o doutor Hawass acredita que é uma simples questão de percepção. A cabeça e o corpo são proporcionais. Mas será que Jonathan Foyle concorda? Bem, eu fiz esse desenho mostrando a esfinge e como ela é. Com uma cabeça pequena e o corpo esguio de um leão. A fissura está bem aqui, olha. Eu fiz um desenho que mostra o corpo de um grande felino sentado em posição de alerta em proporções mais precisas. Bem, se é isso que os construtores da esfinge tinham em mente quando começaram com a cabeça. Não acho que a fissura na rocha era um problema, porque eles eram bons pedreiros. Mas eles a preencheriam. Então por que não fazer direito se queriam aquele formato desde o começo? E não é só a parte traseira que foi afetada, eles também deixaram as patas da frente fora de proporção. Mas há outra explicação possível, já que a cabeça parece pequena por comparação. Será que no passado o corpo do leão estava em perfeita, em perfeita proporção, com uma cabeça realmente maior que, que foi, que foi cortada e remoldada? Então quem, ou o que essa primeira cabeça representava? Para os egípcios antigos, o leão parecia ter um significado especial. Três mil anos antes de Cristo, havia leões aqui e o clima era bem diferente. O que hoje é um deserto, antes era uma savana. Os egípcios devem ter sido os primeiros seres humanos que conhecemos a representar o rei com um leão. Os egípcios gostavam de caçar leões, mas também gostavam de se identificar com eles, dando o nome de leão às pessoas. Havia um rei leão, por exemplo. Se você analisar uma dessas paletas pré-dinásticas, a paleta do campo de batalha, ela mostra muitas pessoas envolvidas em um conflito. E no meio da batalha, há um leão selvagem, que provavelmente significa um antigo rei, representado como um leão para expressar seu poder esmagador contra os inimigos. Colin Reeder acredita que todas essas evidências reunidas apontam para uma conclusão radical. A dinastia antiga via o leão em vez da esfinge de cabeça humana. É um importante conceito teológico. E talvez o que tínhamos em Giza não era uma esfinge afinal, mas sim um leão. Não era a cabeça de um faraó, mas a de um leão. O que pode explicar as estranhas proporções da estátua. Acima de tudo, significa que a nova datação de Colin Reeder pode ser explicada de uma forma que não contradiz as evidências reveladas por gerações de egiptólogos. Reeder acredita que Kelpes talvez tenha escolhido Giza como o local de sua pirâmide exatamente porque a estátua do leão já estava lá. E talvez o filho de Kelpes, Gedefra, tenha sido responsável por reesculpir a cabeça do leão à imagem de seu temido pai. O resultado é o rosto que vemos hoje. Houve um tempo em que os egiptólogos achavam que a idade e a identidade da estátua eram indiscutíveis. Agora há outras formas de desvendar o enigma da esfinge. Alguns acreditam que foi construída por Kelpes, outros que foi obra de seu filho, outros ainda dizem que a esfinge é bem anterior a ambos. Talvez com o tempo, novas pistas e diferentes nomes apareçam. Em algum lugar deve haver a evidência final e irrefutável que explique esta incrível estátua. Assim como fazemos hoje, muitas pessoas no passado esforçaram-se para revelar o mistério da esfinge. Mas eu sempre digo às pessoas que o mistério da esfinge nunca terminará. Ele vai durar para sempre. Versão Brasileira Vox Mundi Versão Brasileira Vox Mundi Versão Brasileira Vox Mundi Per percepção do exército principais de Perseiro. Ele vai durar para sempre. Ele vai durar para sempre. Obrigado.